Antes de assistir o vídeo, eu te peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, pois temos boas notícias e ótimas notícias todos os dias. Obrigado. Alô, hoje é dia 1º de junho de 2023. Vamos seguindo. Antes do anúncio, Zanin jantou com Pacheco, Moraes e Gilmar. Caramba, tá difícil, hein? Antes de ser anunciado como indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga em aberto do Supremo Tribunal Federal, o advogado de Cristiano Zanin jantou na noite desta quarta-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Comissão do Constituto de Justiça, Davi Alcolubre, União Brasil, e com os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes da Suprema Corre. Gente, tá difícil, tá complicado, hein? Meu Deus do céu. Os caras que tem que ter uma audiência lá, né? Um teste para saber se o cara vai ser aprovado ou não, se tem saber, notório saber jurídico, reputação ilibada. O cara já vai lá para fazer uma reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, com quem vai julgar ele e o cara já está jantando com a marmelada, né? Vai acabar em pista isso. De acordo com o polunista Valde Cruz, do Portal G1, que divulgou a informação sobre os participantes do jantar, o encontro era parte da articulação para a escolha do nome do Zanin como indicado a ser substituto do ex-ministro Ricardo Lewandowski. Quer dizer que eles fazem a articulação antes para saber se vai ou se não vai, né? Na manhã desta quinta-feira, Pacheco confirmou que o presidente Luiz Lula enviará a indicação do advogado Zanin para a vaga que foi deixada pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. A indicação também foi anunciada pelo próprio chefe do executivo no início da tarde desta quinta-feira. Após a indicação ser confirmada, o nome de Cristian Zanin será enviado para o Senado, cujo presidente estava ali reunido já com ele, né? Então estão acertando tudo. O nome do advogado precisará passar primeiro por uma sabatina. Ah, sabatina, o cara já está com o presidente do Senado aí. Por que ter sabatina, então? Já resolveu, pô. O presidente do Senado vai... Complicado. Eu deixo aqui minha indignação com essa indicação do advogado que defendeu o Lula, que foi condenado em primeira, segunda, terceira, quarta instância. Se ele fosse tão bom, ele tinha livrado o Lula da prisão. Mas não livrou. Cada dia que passa é uma coisa, cara. Dá nojo, dá vontade de vomitar. Tanta coisa errada aqui nesse país. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal e dê uma força aí. Valeu!